Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, pessoal, eu vim dar uma olhada como é que tá aquela área que a gente semeou nabo e ervilhaca, tá? Foi semeado no dia 4, então fazem 20 dias que foi feita a semeadura. Essas plantas de cobertura aqui, tá? Desde que a gente semeou, pegou uma condição de clima e não muito favorável. Foi bastante chuva, o tempo bem fechado, vocês podem ver atrás de mim, isso aí é branco, é pura serração, tá? E tá, enfim, passa o dia inteiro assim, então é pouca luminosidade, tá bem ruim assim para as plantas se desenvolverem e tal. Mas fazem 20 dias e como eu vim dar uma olhada, né, eu já aproveito para fazer o vídeo para mostrar para vocês também, para vocês verem como é que tá o desenvolvimento, beleza? Então eu vou virar a câmera para vocês olharem. Ah, eu tô mais perto da câmera aqui porque eu tô sem o bastão, eu acho que era ele que tava dando barulho, eu vi o pessoal comentando que tava dando um ruído e tal no vídeo e acho que era ele o culpado, tá? Então eu vou tentar fazer esse seme para ver se o som fica mais nítido um pouco, beleza? Vou virar a câmera aqui e aí a gente dá uma conversada. E enquanto isso, roda a vinheta! Bom, pessoal, então, ó, esse aí é o cenário, tá? Para vocês darem uma olhada, ó, como é que tá. Vocês podem ver, ó, que se a gente olhar de longe, o campo tá meio que esverdeando, né? Dando uma... querendo... querendo tapar, ó. Além do nabo e da ervilhaca, pessoal, sobrou bastante aveia, tá? Isso aqui a gente... lembrando, né? Recapitulando o que foi feito. A gente passou o escarificador, depois foi dado um corte de grade e tapado com arrastão, tá? Então, assim, buva... buva, soja, guache, coisa que ficou, o arrastão arrancou tudo. Só sobrou mesmo aveia porque tava bem... bem firme, bem agarrada, tá? Mas aveia pra nós, ela... ela só vem como um bônus aí, tá? Então, olha aí só. Aqui a gente tem nabo, ó. Ó. Isso aqui tá com quatro folhas. Botando quatro folhas. Tá? Ele tá se soltando. Olha aqui, ó. Aqui a gente tem ervilhaca, ó. Olha aqui ela, ó. Ervilhaca também. Vamos tentar arrancar. Vamos ver como é que tá o... Como é que tá a raiz deles. Aqui a gente tem o nabo. Aí, ó. Tá com uma raiz bem bonita. Vamos dar uma olhada como é que tá... Como é que tá a ervilhaca aqui. Vamos achar aqui um pé, já vamos... Vai ter um pé a menos, já, na lavoura, e agora. Eita. Credo, essa aqui tá afunda. E, ó, a ervilhaca. Então, eles vêm... Vêm que vêm. E é isso que a gente precisa, né, pessoal? A gente precisa dessas raízes ocupando o espaço do solo. O solo, ciclando nutriente, tá? É isso que a gente precisa. Mantendo a parte biológica do solo viva, né? Essa movimentação toda de... De solo que a gente fez aqui com escarificador, grade, né? Tapadeiro, arrastão, como o pessoal costuma chamar. Não é um procedimento que a gente gosta, tá? Que a gente é fã de fazer, beleza? Mas... É um procedimento que aqui se fez necessário. Certo? Justamente porque era uma área que a gente precisava mexer. Ano passado a gente arrendou ela, mas foi muito... Foi muito rápido, assim. A gente pegou essa área... Logo nas vésperas do plantio da soja, então não deu tempo. A gente queria pegar a área. Então o tempo que deu pra fazer isso é agora. E aí, de novo. Tinha que ter feito calcário, tá? Tô com os mapas tudo pronto. Mas a gente não conseguiu ainda. E eu não podia demorar muito pra fazer essa palhada de cobertura aqui. Essas plantas de cobertura, desculpa. Então o que a gente optou? Vai as plantas de cobertura. E quando a gente passar o rolo faca, vem o calcário. Isso vai ser ali por final do mês que vem, comecinho de agosto. E a gente faz esse manejo e já entra com milho. Muitas vezes não é como a gente planejava fazer. Mas tem que fazer como dá. Às vezes é melhor a gente fazer logo do que ficar pensando, pensando o que fazer. E no fim, não fazer nada, né? Então, mas é isso aí. Só queria compartilhar com vocês como é que estão essas plantas com 20 dias. E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar um like, um comentário, enfim, tá? E fiquem ligados que em breve vem mais vídeo aí. Beleza? Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.